Música Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área moleque No vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito importante aí pra você Que tá na crise dessa gasolina ou pra quem também não tá Porque não é referente só a crise de gasolina que o canal fala Essa dica aí é pra você não ficar na mão Como assim não ficar na mão? De repente você tá andando com a sua moto Sua moto tá na reserva, você tá andando, andando E você para num lugar que não tem posto de gasolina Sua moto para porque acabou a gasolina O que que você faz, mano? É uma situação muito ruim E que às vezes a gente fica na mão e tem que ficar empurrando a moto Mas é o seguinte, aqui no canal Tavares 160 Tem uma solução pra tudo isso E eu vou explicar nesse vídeo de agora, mano Pra você não ficar mais na mão caso ocorra isso, beleza? Você só vai precisar encontrar algum mercadinho próximo, demorou? Então antes de começar esse vídeo já deixa aquele like Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal Clica no botão aqui abaixo, mano Ativa as notificações clicando no sininho E me segue lá no Instagram Arroba Tavares 160 Lá eu posto tudo o que vai acontecer no canal, demorou? Pra quem não sabe eu tenho uma CG 160 fã E essa vai ser a dica de hoje pra não ficar na mão aí Quando acabar a gasolina da sua moto E aí galerinha, essa daqui é a minha moto Uma CG 160 fã Motor aí da 160 Ela não tá na reserva Muito pelo contrário Ela tem três pontos de gasolina O tanque dela tá na metade Beleza? E assim, já imaginou? Você tá andando com a sua moto aí na estrada Ou em qualquer lugar Ou você foi pro interior Pra um lugar longe E de repente você vê que sua moto tá na reserva Tá pra acabar a gasolina Você sabe que não chega aonde você precisa ir, mano Isso é perigoso Você pode ficar no meio da estrada Principalmente se for à noite Mas é o seguinte Se tiver um mercadinho Perto da onde você tá Você pode solucionar todo esse problema E eu vou mostrar agora pra vocês Então estamos aqui onde eu guardo as coisas Pra mexer na minha moto Onde tem meu escapamento original Meu escapamento estralador Algumas coisas que eu uso pra limpar a moto Ferramentas Depois que vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo falando sobre ferramentas Aqui estão as coisas que eu uso pra lavar minha moto Aqui tem um galãozão de gasolina Demorou? E aqui tem um corote Uma querosene E álcool 92% No caso, se acaba a sua gasolina do nada No meio do nada O que você faz? Mano, o conselho é o seguinte Aqui nós temos Primeiramente A querosene Querosene Que tem que ser De lata Assim, rapaziada Tem que ser querosene De lata Não pode ser aquelas De uso doméstico Essa daqui Tem que ser de lata Geralmente você encontra Em depósito de construção Mercadinho Eu dou preferência Pra que seja de lata A querosene Ela serve pra limpar os bicos Injetores Ou carburador Você que tem uma autocarburada Isso também serve pra carro Carro carburado Carro injetado Você pode pôr a querosene Pra não ficar na mão E também aí Pra limpar os bicos Injetores da sua moto Tá sem gasolina No meio do nada E precisa chegar em tal lugar Sabe que não vai dar Encontra o mercadinho Procura isso daqui Querosene Mas porém A querosene Só serve aí Pra motos flex Carros flex Ou carro que é só Gasolina Ou só álcool Serve também Motos que é só Gasolina Também servem A segunda opção É isso aqui galera É um álcool Álcool 92% Porém O álcool Só vai salvar Se seu carro E sua moto For flex Ou se seu carro For só álcool Porque é o seguinte É álcool Então precisa ser flex Pra aceitar ele Pra reconhecer ele Dentro do tanque Esse é um álcool 92% Isso aqui você acha Muito fácil Em mercado Caso você tá lá De última hora Tá andando pelos lugares Precisa chegar em algum lugar Gasolina Tá acabando Carro é flex A moto é flex Mano Pode colocar isso aqui Pode colocar Vai dar uma falhada Vai dar uma falhada sim Porém depois para Só de início Que dá uma falhada Até misturar tudo Lá dentro do tanque Depois Vai que vai Isso aqui eu não aconselho não Eu fiz uma experiência Com todos Aqui Foi com a querosene primeiro Depois fiz com isso aqui Que é o corote Corote eu não aconselho É Ele tem só 39% De álcool Só se você colocar bastante Gasolina para render Vai virar uma gasolina Batizada E até vai que vai Entendeu Já esses dois aqui Querosene e o álcool Eu aconselho Eu também usei o álcool Coloquei um litro aí Na minha moto Mesmo ela estando na reserva Pegou de boa Deu umas falhadas Mas depois parou Beleza galera E agora O mais importante É a gasolina Se você achar algum posto Aí sim você põe Caso contrário Pode pôr Qualquer um desses dois aqui A querosene Ou álcool mano Que vai funcionar De boa A sua moto Ou seu carro E é isso aí rapaziada Essa é a dica de hoje Mano Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Não fica na mão aí Nesse momento de crise Tá sem gasolina Tá sem álcool Mano Põe o álcool Do 92% Ou querosene Só para não ficar na mão Não é para fazer isso direto Mano É só em caso de emergência Demorou Essa é a minha dica de hoje Eu já testei Como eu disse para vocês Os vídeos vão estar aqui Na descrição Para vocês verem Que eu testei realmente E vocês podem ver Já testei E funciona realmente Em caso de emergência Pode usar Sem erro nenhum Demorou É isso aí rapaziada Tamo junto Tavares 160 Vral Fui